Blá, 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 blá Chega aí e vem pro pau então, irmão Mas sem explodir essas palhaçadas, irmão Que que é assim, mano? Que que é assim? Só que sem isso, como você já falou pra nós, você podia ser palhaçada É, foi assim Falou aí, Pantera Negra Que rolzinho, cara, Pantera Negra? Não Oia, meteu até a pose Tá afim da Shilob, né? A única razão para voltar é para o meu reino Enfim! Isso é sobre mais do que o seu reino Ou você! A vista pode ser o que nos salvou Ah, é os homens e a tentação deles para saber o futuro Rapaz, isso é mais perigoso do que não saber E além do que não muda nada, vocês vão se fuder A única cidade de Gondor que não vai cair é Minas Tirith Na real, a cidadela de Minas Tirith Porque todo o resto vai pro saco também Também acho Eu também acho Eu também acho Eu não vou ignorar o que ela me mostrou Olha, tu fula ou Jenny? Olha, tem uns brother ainda aqui, ó Vamos olhar essas paradas aqui Sai fora, irmão Nossa, falta viver aqui agora Nossa, falta viver aqui agora Vamos olhar aqui das paradas O que é que falta? Dois só Esse aqui morreu também Falta um, mano Onde ele fica? Lá não veio Vamos olhar! Tomei agora! Vou abrir agora Seu menino! Caleta o que eu ganhei Falou aí, irmão Ou eu ganhei um pouquinho? Falou aí, irmão Deixa eu ver aqui que eu ganhei Ou eu ganhei um pouquinho? Não sei isso aqui olha dá pra limpar e usar em outra coisa, legal como é que é? quando eu bato eu ganho muito mais might, ele vai carregar mais rápido mas se eu tomar dano, eu errar um ataque, eu sair do combate, ela vai diminuir não é tão bom né? tá carregando bem rápido até, eu acho que tá bom a velocidade que tá carregando vamos ver o que eu tenho pra cá, o que que isso aqui faz mesmo? humm né humm, bom isso aqui é bom vai ajudar a gente mais rápido ainda, eu might aqui tem umas parada que eu to ligado humm tem vários mirem ali, que eu não sei o que eu vou fazer humm não dá pra fazer nada aqui né? com isso aqui remove slot, não dá pra abrir mais slot ah bom bom então o que que tem que fazer? chelope né? humm 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 eu não posso morrer não mano, não tenho rota, não tenho mais rolo com o ouro, tinha um rolo com todos eita, vou voltar a casa do trac não humm 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 olha, pode ir morrer exatamente com o fogo o cara morre em mordor humm 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 outro lugar né? humm 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 Nessitul está aparecendo derrotada... 時ila pode ajudar a poder ajudar a derrotar... o atacao mas a que custos eu venho a ver mais eu sinto se você puder ver doethatamento de Sarum erek każdyca que nos shake-alse Então, nós possamos derrotá-lo Não sei porquê, porque você tem poder nenhum Você e Sauron são um É isso o que você procurou? Ficarias e riddles? Ela não é nosso alívio Certamente não é sua Vem, Talion Veja através dos meus olhos Ela fica doida A arte-feita vem de dentro Minas, Aethelhout, é um traito Quem? Você confia ela? Ah As suas visões estão passando Você e eu ambos temos visto E a Minas, Aethelhout, está lutando uma guerra de dois lados Oh, que loucura Quem sabe como você pode encontrar o traitor Devemos a ele O que é isso aí? Ah, eles usam o Messenger do Facebook Ah, eles usam o Messenger do Facebook Inteligente Mas aí, significa que o Zookerbeck sabe tudo o que estão falando então O que é isso aí? Você vê? A Minas, Aethelhout, oferece as suas pequenas Um nesta Enfimado com seus filhos Enfimá-los E veja o que eles fazem Que as suas vezes O cara está ensinado agora Para de tutorial Súbio Ranger Não é assim O que? Uai O que é isso? Como então? O que é isso aí, Zari? Ok Você tem uma espécie? Ei! O que você te machuca, mas não te matou. É apenas um dormido, profundo. Eles vão voltar, e ninguém vê. E levar os orcs de volta à mistério escuro. Para que ele possa cobrar eles. O que traz o terror para nossos inimigos é valioso para nós. Venha, o Messenger está perto. Eu acho que ele vai ter problemas. Se correr assim, ele vai ter muita problemas. É o Messenger, segui-lo. Ele vai levar você para o seu mestre. Nós vamos levar de aqui. Vem fora, Gollum. O que? Você ouviu essa coisa? Vamos entrar aqui e já mantém o artigo aqui também. Eu não tenho então nele? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é um campeão qualquer. O que é isso? 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 Vamos lá, Dodson. Tchau, Láquan. Oi! Make way! Make way! I have important needs for the war team. Just met with a pink-skinned traitor. Ha! He had got a message for the boss. You better shut your mouth and get moving. Manbreaker will skin you if you keep prattling on like that. Stop moving! There'll be blood when I try to do this. Can't we just get back to work? No. No! I think I'm going to kill you. No! 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 What do I kill? Um dia, eu vou ser um cavaleiro. Você? Um cavaleiro? Certo, e eu vou ser o Senhor do Dark Lord. Não se engança a mim. Você vai desistir quando eu mando os capitãs de meu próprio. Oh, não. Desculpe-me, cavaleiro. Por favor, me espere. Man-Breaker, eu tenho notícias do Traitor em Minas E. Eita! Acho que isso é interessante. Que tosco. Quantas vezes eu te disse a todos? Nunca falo do Traitor aberto. Deixe esse... Miserável, morto. Ser um exemplo para o resto de vocês. O que foi isso? O que foi isso? Ou mesmo se espere a palavra Traitor em mim, vai ficar pior. O que é o Dark Lord? Começa a olhar. Oh, que cortei! Olha! O que acharam? Eu acho que você está aqui porque do pequeno turn-coado que eu tenho em Minas Ethel. Você não vai aprender nada de mim. Abre! 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 O que afast Abre! Vai! Abre! 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 They need a heal to heal Ostrasco, uma nuera que você queria bater não! fala isso AI 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 잘 eu esqueci Vai dar isso aqui também, pra não ser Nossa, morrer pra esses bichos aqui é a pior coisa que tem Melhor morrer por ativo do que pra esses bichos ainda Poxa, ele ia dar um golpe e depois um bicho Olha isso, ele deu um... Cadê o Gondor? Gondor, Gondor, Gondor Ninguém me salvou Poxa, morrer pra esses bichos é a pior merda Que agora ele vai virar capitão, aí vai ferrar a vida toda Ah, mas acho que não muda né, porque na missão Será? Eita Sei lá, tantas frases que você está fazendo Vai logo Beleza Poxa Ah, eu tenho aqui ó Soft target Ai, caceta Nossa, heavily damaged É mesmo Vou matar esses bichos aqui, senão não vai ser pior Aí dá esses bichos assim ó Teste Agora... Não, não, não Não, não Teste Teste Qu천 36 42 42 E aí 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 Eu acho que eu tenho um grande shot, esse é o meu chico E aí Sai da minha frente vocês Becida Sai Vem E aí E aí E aí Não sei se eu não errei Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Eu sou o seu pai Eu sou o teu pai Vocês foram felizes por machucar ... vou cortar mais voce EITA! 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 AAAAAA! AAAAAAA! Ah, eu cheguei! Eu cheguei! Eu amo isso! A hora de um golpe! Tem! NOOOOOOO! Tem mais a Kish. E aí, mano? Olha isso, cara! Que lugar com a coisa que tem aqui? O que é isso? Ei, fringes! O que é isso? O que é isso? Chega aí, maluco! A sua desculpa não tem acontecido, ranger. Você testa minha paciência. Então, eu vou testá-lo. Isso é o trabalho do reino do reino. Ele nos diz. Nós devemos voltar meu reino. E nós devemos. Mas primeiro, temos que lidar com o traito de mim. O que é isso? E aí? Chegou! Que! Que! Eita, está emocionado! Ele realmente hates isso, e faz com os seus céus, e faz com as minhas delas de suas faces! Eita... Ele tem os seus usos. É loucão, está marcando. Eu ganhei várias coisas. Pera aí, não tem umas paradas. Fica sempre umas coisinhas no mapa aqui, de vez em quando, que eu perco. Tá, e aqui, moveu todo mundo, né? Ficou só o maladrão lá em cima, que está suave. E aqui está todo mundo. Volta os caras sozinho, olha lá. Nem morri, os caras voltam. Já são, hein? Um skill point. Vamos ver o que é esse aqui. Critical strike. Critical chance is increased as your health is reduced. Bom. All men. Brutal aggression. Execução. Escura quadrado. Ah, é bom isso aqui. O que eu estou aqui no momento também. Pô, isso aqui é sensacional, isso aqui. O som é o 22, isso aqui. Esse aqui é bom. Nossa, esses aqui são os próximos, mas só lá no level infinito. Igual para igual, só muda a cor, porque esse aqui é um roxo muito louco. Darkest Cloak. 7 focos recovery per kill. By beast allies. Eu sei não. Dá igual para mim, na real. Essa é do Dark Lord. Esse aqui é mais negros. Vamos ficar com esse aqui. Mas eu não vou desistir. Bom, nem dá para segurar. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui nada, aqui nada. Aqui embaixo nada também. Não, estou loucão. Esse aqui é esse. 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 E esse aqui é esse. Não! Aqui! Ai, faltou uma só! Nemesis, faltou pra cacete! Fiz 3 e isso deu 9% Significa que tem... 33 dessas! Caramba, vale mais ou menos 3% Aqui tem que voltar pra Minas Itil Aqui, salve a Deus Aqui já foi, aqui já foi Aqui, sei lá eu Tem que fazer umas paradas aí Mas não vou focar nisso aqui não Aqui tem que ir pra Minas Itil Vambora então Tchau! 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 Merda nenhuma! Tinha uma parada aqui, a Avenida Boimina City. Não tinha. Aqui, ó. Vamos colar lá. É aqui, ó. Fast Travel pra cá. A Avenida Boimina City É aqui. A Avenida Boimina. A Avenida Boimina. Eu posso mostrar como vencer Mordor. Assim que ele mantém Gondor seguro. Tem que destruir essa estatua, né? Tem que destruir essa estatua, né? Só desculpe você todo. Só desculpe a estatua do lado mau. Aqui eu tinha informação de todo mundo. Será que eu ainda tenho? E eu fui embora, vamos frente. Tô com um negocinho de informação. Calma, te deixo. Não. 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 Não daram as paradas aqui. Sargento Dagor. Sargento Elion. Hedron. Baranor. Taranor. Castamir. É, dos que estão abertos, eu tenho. Tenho. Acabando. Ok... Um... Eu vou cortar você! Não, 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 não. Não! Claminho, era bom pra usar magia elfica no ataque a mordo, eu uso Shadow Strike pra matar os Archers. Ah é porque essas missões já estavam trancadas.